Tira o pé do show, vai! Que se levante a geração, que por Maria vencerá Chegar ao céu em oração, para com Cristo habitar Pois em teu colo, virgem mãe, a coragem encontrei Para o mundo anunciar que és a porta estreita Que se levante a geração, que por Maria vencerá Chegar ao céu em oração, para com Cristo habitar Pois em teu colo, virgem mãe, a coragem encontrei Para o mundo anunciar que és a porta estreita Profetiza, vai! Profetiza Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se abalar Profetiza Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará Profetiza Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se abalar Profetiza Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará Eu quero ver os filhos de Maria gritando essa noite Vamos lá, vai! Eu sou todo dela E o inferno treme Meu futuro é dela Vou pro céu com ela Vai! ali7 Sei do chão Vai! Profetiza Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se avalar Profetiza, Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará Profetiza, Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se avalar Profetiza, Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará Profetiza, Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se avalar Profetiza, Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará Faz barulho pro Senhor! Mais um pouquinho de barulho! Filho de Maria Obrigado.